E aí rapaziada, como é que vocês estão? Essa aqui é a Phaser Da... Do meu amigo Brian Aquela Phaser que eu postei vídeo pra vocês com 81.000 km Que o motor tá intacto, cilindro e pistão da moto, mano, tá zero, cabeçote, zero, as válvulas intactas Só fiz assentamento com a graxinha de esmerilhar a válvula E ficou zero a motinha, mano, perfeito Aí o Brian arrumou uma motinha pra fazer um videozão pra vocês Mano, a Phaserzinha ela tá toda original Eu só fiz o assentamento de válvulas Trocamos o retentor e ela tá sem coletor Pensa numa Phaserzinha forte, mano Olha isso Puxa bonita, hein É, corte que vocês gostam, né Caralho, mano, a moto assustou Tomei traseira linda ali na hora que eu acelerei, mano Deu uma acelerada ali, mano E aí, loucos Suave? Só de boa na lagoa? Só de boa Demorou então, mano É? Qual? Ah, é Isso aqui eu só fiz retífica, só Mano, 81.000 km Desmontei Filé Filé, mano Nossa Cabeçote eu só fiz assentamento na graxinha Mano, rapidinho Deu uns 5 minutos Esmerilhou, assentou Perfeito, mano Perfeito Cilindro e pistão intacto, né, mano Não, não fizemos nada Só retífica Só abrimos pra trocar retentor Acredita? Ah, tava aqui Tava Tava fumando pra caramba de manhã Mas era retentor Vai deixar o corpão sem a garganta Morou? Morou Ah, tem que fazer barulho, né, mano Falou Aí, Brian Foi mal aí pelos cortes da motoca, mano Mas aí Corta bonito, rapaziada A moto ela tá berrando assim Porque ela tá sem coletor Ela tá sem aquela mangueira É o condutor de ar que chama É aquela mangueira Que liga entre o TBI e a caixa de filtro Moto injetada É outro knife, né, mano É isso aí, rapaziada Um rolezinho aí na Fazerzinha do parceiro Brian Fortinha a moto, hein Amaciada no couro Caramba, entrou uma abelha no capacete aqui Então é isso aí, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui, mano Que a abelha entrou no capacete, mano Caraca Beleza Ah, fechou Arrancamos o bicho Nem picou a orelha ainda Então é isso aí, rapaziada Deixa aquele like, mano Só pelos cortes, monstro aí, ó Vai Deixa o like Falou, rapaziada É nóis